O porco derrapou na lama e o tricolor passou por cima do jogo de ida. Ganhe o dinheiro da molesta com a Sortudo PG, a mais nova plataforma de jogos online com uma imensidão de jogos pra você se divertir ganhando. Faça um depósito mínimo de 20 reais e ganhe bônus pra você aproveitar. Tem bônus de login diário e vários outros pra você conquistar quando for crescendo na plataforma. Os jogos mais divertidos da internet estão na Sortudo PG, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Na Sortudo PG, a diversão não para. Link na descrição. E o Parmeiras só se lascando. Não tá muito bem das pernas não. Da irmão também, que tá levando gol em banda de lata. O São Paulo deu foi o troco, que tinha perdido de 2 a 0. É, mas Copa do Brasil é diferente. Mata-mata é mais arrochado que cueca de gordo. Só sei que no segundo jogo a tapioca vai queimar. O jogo começou quente, com os dois times fumando numa quenga querendo ganhar. E bola na bunda agora é pênalti. Não é isso, João? Mas é porque a mão do infeliz tava encostado na bunda e o São Paulo tava pedindo pênalti. Aí dentro. Mas o Parmeiras também queria um pênaltizinho em dois lances. Um foi nesse aí. E o outro nessa queda de Hendrick. Mas o Vá nem chamou. Bom foi esse munguzá que a defesa das pepas deu prontinho na cuia pro São Paulo. Mas a sorte deles é que o Everton pegou como bode. E tu viu isso, João? O Gandula se atrapalhou todinho e caiu feito uma jaca pôde. Pensa que se levantou ligeiro e ninguém percebeu. Só 50 mil pessoas. Segundo tempo, o tricolor veio com sangue no zói. Pressionando mais do que uma pessoa com diarreia apertando o botão do elevador. E teve bode de zagueiro. Eita, que salvou quase na linha. Agora esse gol de Rafinha foi sem condição, João. Depois de um arroto de Everton. E a ajeitada de Wellington Rato pra cipuada na titela. E ainda raspou nas orelhas do rei das lambanças. Até quando não tem culpa, Luan se lasca. O Everton ia nela, João. Se não fosse o chifre de Luan. Ei, Laiá. Salvou um gol e deu outro. Mas Rafinha não quer saber de orelha nem chifre. Ele quer comemorar o golaço. É, e as pepas que se cuidem pro segundo jogo. Porque no Brasileirão já tá descendo a ladeira do Pelô. E vai pegar o Zorubu no próximo jogo. Eita, que vamos aperrear pra de João. Pra incluir mais time nessa reza. Hã, hã. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a derrota do Parmeira pro Botafogo. Ficou top demais. Clique aí. Ficou top demais. Ficou top demais.